O Brasileirão começa nesse final de semana, o Palmeiras é o atual campeão, defende o título e nós fizemos um bolão. Parlando de Palmeiras, fez um bolão eu e meu amigo Thiago Florato. Põe a primeira imagem na tela aí, vamos falar aqui. Vamos lá, quero só ver o que vai acontecer aqui, vamos ver quem vai acertar a braba. Eu? Eu começo? Meu Deus do céu. Eu aposto que o Palmeiras vai defender o título muito bem. Então, com isso, o Palmeiras será bicampeão, assim como no Paulistão. Acho que teremos rebaixados inéditos aí. Vamos começar pelo rebaixamento rapidamente. Acho que dessa vez, com a morte de Pelé, o Santos também se foi. Partiu dessa para melhor, a gente já viu que eles não conseguem brigar nem no Campeonato Paulista há três temporadas. Acho que o Santos dessa vez não escapa do rebaixamento e três alviverdes serão rebaixados para a segunda divisão, na minha avaliação. Goiás, ali, do lado do Santos, América Mineiro e o Cuiabá Esporte Clube. Como campeão, coloco o Palmeiras, evidentemente. Acho muito também porque eu não vejo nenhum time destronando. Mas é palpite, não é torcida. É palpite. É palpite. Eu acho que o Palmeiras vai ser campeão muito em detrimento também, na atual circunstância, né? Agora, em meados de abril, a gente está fazendo esse episódio, porque não vejo ninguém conseguindo tirar esse trono do Palmeiras ainda. E depois Flamengo, porque apesar de ainda estar tendo problemas com treinador e tudo mais, montagem de time, o time deles é muito bom. Atlético Mineiro, idem. E ali, correndo por fora, mas integrando também o G6, o Corinthians, o Atlético Paranaense. E o Grêmio, que deve vir bem forte nessa temporada, por só disputar também o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil agora. Põe a próxima imagem na tela. Agora é o meu bolão. Vamos ver que bomba vai vir. Põe aí na tela para o pessoal ver de casa. Aí, foi, boa. Bom, eu aposto no Dinizismo. Eu acho que chegou a vez do Dinizismo, já venceu o Campeonato Carioca. Acho que chegou a vez dele de ganhar um título grande. Ele foi bem pelo São Paulo, ele foi bem pelo Fluminense no ano passado. Ele está ali batendo sempre na trave nesses pontos corridos para conquistar um título grande. Eu acho que dessa vez pode ser o Fluminense ter um bom time. Chegou agora o Marcelo. Eu acho que o Fluminense ficou mais forte ainda até o Cano. O Fluminense ter um time forte. E aí, eu preciso justificar por que eu não pus o Palmeiras como campeão. E nem ali em segundo, terceiro. Eu pus o Flamengo em segundo, Atlético Mineiro em terceiro. Eu pus o Palmeiras em quarto. Você colocou o Vasco. Você estava drogado quando você fez isso. Eu pus o Palmeiras em quarto porque eu não acredito que o Palmeiras tenha elenco para Campeonato Brasileiro. Então, apesar de termos ganho no ano passado, pode ser contraditório. Mas eu acho que o ano passado a gente focou muito no Campeonato Brasileiro. Deu para ver que o Palmeiras foi esse reserva na primeira fase da Libertadores. O Palmeiras caiu cedo na Copa do Brasil e o Palmeiras focou no Brasileiro. Era o título que faltava para o Abel Ferreira. E era o título que faltava para muitos jogadores que veio depois de 2019. Todo mundo que veio de 2019 para cá já tinha ganho a Copa do Brasil, Libertadores, Paulistão. E não tinha ganho o Campeonato Brasileiro, que a gente não ganhava desde 2018. Então, eu senti que o Palmeiras focou muito no Campeonato Brasileiro ano passado e venceu. Mas esse ano eu acho que não vai ser o foco principal. Eu acho que vai voltar a ser as Copas. E aí, pelo elenco do Palmeiras, eu acredito que o Palmeiras fica ali entre quarto. Eu coloquei em quarto, mas dentro desse G6... Mas e o Vasco? Fala rapidamente para mim por que você apostou que o Vasco vai estar no G6. Sério mesmo. Eu acho que é a redenção... Na verdade, você colocou o Corinthians em quarto. Eu já não entendi isso, mas tudo bem. Eu acho que o Vasco é a redenção do Vasco. O Vasco tem camisa, é um time grande. Eu acho que pode terminar ali em sexto. O Vasco já caiu cedo na Copa do Brasil. Já não está mais na Copa do Brasil. Não está em nenhuma competição internacional. A única coisa que o Vasco vai disputar até o fim do ano é o Brasileiro. São 38 jogos que faltam para o Vasco na temporada. Então, o Vasco não tem mais nada nesse ano. É só o Brasileiro. Então, o Vasco já está um pouco mais organizado. Eu acho que o Barbieri é um bom técnico. Ele pode ajustar um pouco o time ali. E pode chegar em sexto. Eu não acho que seja um absurdo. Cheguei em sexto. E rebaixamento, eu coloquei ali o São Paulo, Bragantino, Goiás e Cuiabá. Você acha que chegou a hora do Santos? Eu acho que chegou a hora do São Paulo. Eu não vejo nada nesse time de São Paulo. Não que eu veja no Santos. Mas o Santos, de vez em quando, surge um menino aqui, outro ali. O Santos dá um jeito. O Santos nunca tem grandes estrelas, mas dá um jeito. O São Paulo, eu sinto ainda essa soberba do Rogério Senna e do elenco. Será que ele dura até a décima rodada? Tem que fazer um outro bolão. E aí, cara, o Bragantino perdeu o Arthur. Já não é mais o mesmo nos anos anteriores. Então eu acho que já foi a era Bragantino. E o Goiás e o Cuiabá não vejo muita força. Mas pra mim é isso. Fluminense campeão, Flamengo Atlético segundo, terceiro. Palmeiras, o Grêmio, do Soares, Vasco. Pra mim esse é o G6 e esse é o G4. Então é isso aí. Vamos ver quem vai acertar aqui. Em dezembro a gente volta. Exatamente. Bom, é isso aí. Deixa no comentário. Quem que você acha que vai ser campeão? Terminar entre os seis primeiros. Entre os quatro últimos, fizemos um bolão simples aqui. Então curte, comenta. É isso aí. Inscreva-se. Inscreva-se no canal. Valeu. Valeu. Tchau.